O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 35 processos das pautas nº 125 e nº 129 na sessão de quarta-feira, 6 de setembro. A sessão presencial foi conduzida pelo presidente Joaquim de Castro com a participação dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, Fabrício Mota e Humberto Aydar, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr. e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Henrique Pandim. O conselheiro Valcerno Brás participou da sessão por videoconferência. O advogado José Humberto Brentas fez sustentação oral em processo da cidade de Planaltina. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos ao vivo pelo YouTube. A sessão pode ser revista no canal do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.